Abertura Representando Odin na Terra, Ilda reuniu sete novos guerreiros deuses que usam as lendárias armaduras divinas em nome do deus de Asgard do Norte Europeu. Então, o que acontece neste exato momento é um ataque feroz para acabar com o santuário. A ambição de Saga foi esmagada, mas a paz foi passageira. Aldebaran de Touro foi atacado por um indivíduo desconhecido. E depois, o mesmo guerreiro apareceu perante Saúl e Quilo. Esse guerreiro deus apresentou-se como Shido de Mizar, da Estrela Zeta, e declarou uma guerra contra Atena. Ilda era representante de Odin, deus de Asgard e senhor dos guerreiros deuses na Terra. Ela estava tomada pelo desejo de governar o mundo no lugar de Atena. Sei e os outros foram para Asgard com Atena. Lá, Ioga salvou Freya, a irmã mais nova de Ilda, que revelou a terrível verdade. O coração de Ilda havia sido corrompido pelo mal através das mãos de outro. Se o anel de Nibelungo não fosse removido de seu dedo, e se a maldição não fosse desfeita, todo o gelo que cobre os polos norte e sul, antes mantidos no lugar pelas preces da própria Ilda, derreteria, inundando o mundo completamente. Atena usou seu cosmo para tentar evitar a catástrofe, mas somente conseguiu manter o gelo por menos de meio dia até o pôr do sol. Enquanto corriam para salvar Ilda da maldição do Nibelungo, Seiya, Ioga e os demais cavaleiros foram forçados a combater os lendários sete guerreiros deuses de Odin. E, mais uma vez, outra grande batalha estava por acontecer. O mundo seria completamente inundado se os cavaleiros não conseguissem capturar Ilda até o pôr do sol. Seiya e Ogshun foram até Ilda, no templo em Valhalla. Mas os guerreiros deuses se interpuseram em seu caminho. Quem é você? Thor de Fekda, da Estrela Gama. Fiquem parados! Meu martelo, meu unir, vai quebrar seus pescoços aí mesmo! O Palácio de Valhalla está muito longe daqui. Nós não podemos perder tempo. Então, podem deixar comigo e sigam em frente! Martelo, meu unir! Meteoro, de Pegasus! Isso aí! O meu meteoro repeliu os dois martelos! Shun! Ioga! O Thor sabia exatamente o que queríamos fazer. Meu meteoro de Pegasus! Não conseguiu repelir nada! Ele arremessou os martelos, mirando no Ioga e no Shun. Prepare-se, Pegasus! Chegou sua hora! Nunca sentiu um cosmo tão cheio de ódio! Quem são esses guerreiros? Deuses! Um povo forte, do tipo que um bebê delicado, das terras abençoadas pelo Sol, nunca vai entender. Neste Reino do Norte, nas terras congeladas de Asgard, nossa luta começa no momento em que nascemos. Mas acabou! Asgard derrotará o santuário! Espalhem-se pelo mundo e o dominem! É hora de levar ao máximo! Esse é meu cosmo! Encare o meu martelo, meu unir! Lutem! Tava isso! Nós, os sete guerreiros todos de Odinor, fomos ressuscitados pelo poder de Ylda. Lutamos para proteger-nos com as nossas armaduras divinas. E nós lutamos para defender a pena! Nunca subestime o poder de um cavaleiro! Ele é forte! Eu nunca enfrentei alguém tão forte, mas eu não posso desistir! Se eu desistir aqui, o que vai acontecer? Com essa hora e com a Adena comum, posso lutar contra esse titã? E agora, como é que eu vou fazer? Como vencer a força incrível de Thor? Mas, lembre-se, o que aprendemos durante a batalha das 12h? O cosmo me preenche! Meteoro, me pega-se! Acabou! Nocaute! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Thor! Parece que alguém colocou o Anel de Nibelungo na Hilda! E ela está sendo controlada por sua magia! É por isso que... Cale-se! Pare de falar e vamos lutar! Você quer lutar? Você está bem, Seiya? Shiryu! Quer ajuda? Acabei de ir encontrar o Mestre Ancião. Shiryu! Eu estou bem! Ajude Yoga e Shun! Eu vou manter o Thor ocupado! Vocês vão até a Hilda! Eu não posso fazer isso, Seiya! Por que não? O Mestre Ancião me contou tudo sobre Hilda de Asgard e os Guerreiros Deuses. Como de costume, ele percebeu que algo estava errado por aqui. Percebeu que talvez o Anel de Nibelungo tenha levado Hilda para o caminho do mal. No entanto, o único jeito de desfazer a magia do Anel de Nibelungo é usando a lendária espada de Balmungo. E o pior é que o único jeito de obter a espada é derrotar todos os Sete Guerreiros Deuses e coletar suas Safiras de Odin, as pedras que protegem suas armaduras. Como assim, Shiryu? Nós não podemos só tirar o Anel do dedo dela. Nós vamos ter que derrotar todos os Sete Guerreiros Deuses. Seu tolo, vocês nunca conseguirão realizar tal feito. Shiryu, você renovou as minhas forças. É a força para derrotar o Thor. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo! Enclare o meu marcado, meu unir! Lutem! Toma isso! Se eu não fizer isso, lança o parêntas ao ar! E eu vou vencer! Mesmo depois de levar uma surra para mim, sinto que o cosmo do Péguer não é perfeito. A verdade está mais forte. Mas, o outro sonido é tão facilita mesmo. O cosmo da Senhora Hilda já foi lido, Ken. É o paláculo com bandada, mas mesmo que isso era o caçador sem educação. Não era prazer, Ken. Ansa, tudo te pega ali e se sente verdade. Não há nenhum vestígio daquela... Orgulhosa ferro. Não. É uma hora, Ken. A Hilda é tudo para um guerreiro de Deus. Ela é a Nossa Senhora. Tem nome de Deus, Ken. Eu sou um guerreiro. Tometa! Que perda azul! Caraca! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Peteoro! Se pega azul! Impressionante. Pega azul. Agora, acho que você pode trazê-lo de volta à Hilda de antigamente, com seu cosmo orgulhoso e cálido. Impossível! Como pode? Meu meteoro de Pegas atravessou o corpo dele! Mas como ele ainda está em pé... Tenho que acertar mais um golpe. Espera, Ceia. Ele já está morto. Thor! Seus olhos estão com lágrimas. Ceia. O Mestre Ancião falou. É uma safira de Odin. Protegem as armaduras divinas. Agora só precisamos de mais seis. Para obtermos a espada de Balmung. E eu sei que essa espada é a única capaz... de desfazer a magia do Anel de Nibelung. Se ficarmos juntos, nós quatro perderemos muito tempo. Vamos nos separar. Eles não querem apenas defender Atena, mas a todos nós. Eles aparecerão diante de nós. Vamos! Amigos! Aguentem firme! Derrotem os guerreiros deuses e me encontrem no Palácio de Valhalla. Certo. Vamos! Para libertar Hilda do Anel de Nibelungo. Seia e os cavaleiros procuram as sete safiras de Odin. Separados, os quatro correm pelo gelo de Asgard. Shiryu acabou lutando contra lobos ferozes. Mas esse ataque foi só o começo de uma nova batalha. Cavaleiro de Atena, como você ousa ferir meus lobos? Ele mandou esses vira-latas para cima de mim? Se for um guerreiro deus, ele deve ter uma das safiras de Odin. Sou o lobo do norte, devorador de homens. Fenrir de Aliote, da Estrela Épsilon. Sou o Shiryu de Dragão. Acha que lobos podem me derrotar? Não me subestime, Fenrir. Eu nem sou capaz de ver você como um oponente. Você nem é digno de ser subestimado. O quê? Não esqueçam. Meus amados lobos, eu criei vocês. Neste deserto de dor gelado e inóspito. Você vai pagar pelo que fez com eles? Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Sopra para sempre em uma prisão de gelo. Lutem. Ele não expõe nenhuma parte do corpo. Você parece ser o guerreiro, mas... Eu sou um guerreiro deus. Bem vivo e aliado. Levou. Tendorá sua pele ensanguentada para que ela seque no gelo. Eu estou cercado por um silêncio. São lobos. Será que vão atacar de novo? Eu posso lidar com você sozinho e facilmente. Gain está simplesmente esperando você morrer. Seus movimentos são muito difíceis de acontecer. Se houver chance, será breve. E Gain... Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os Frutos do Treinamento Feirir. Mesmo que eu morra, eu juro que sua Safira de Odin será minha. Minha Safira de Odin? A pedra que me protege? Sim. Sem coletar todas as suas Safiras de Odin, não temos como salvar Hilda do mal que a possuiu. Como é que é a Hilda? Má? Que bobagem é essa? Você não percebe. Se não salvarmos a Hilda, a ameaça que enfrentamos não será detida. Venri, acredite em mim. Acreditar em um humano? Jamais! Eu apenas acredito nos meus lobos! Feirir, a felicidade só existe se acreditarmos uns nos outros. Diga, o que te deixou assim? Quando eu tinha seis anos, estava viajando com os meus pais. Nós estávamos todos na floresta quando de repente um urso atacou. Amigos dos meus pais estavam juntos, mas eles fugiram logo que perceberam o perigo. meus pais acabaram morrendo para me proteger. E dessa forma, a glória da antiga casa nobre de Fenrir acabou de forma abrupta e sangrenta. Todos os servos que vinham à nossa porta por tanto tempo desapareceram assim, sem deixar rastros perante as dificuldades. mas eu fui protegido por aqueles dignos do escudo do lobo da casa de Fenrir. São, são seus lobos. Os meus queridos lobos, tão temidos pelos humanos, e Ging, juntos me salvaram quando os humanos me expulsaram. Então você também é órfão. Saiba, que não importa o que aconteça, sempre confio nas pessoas. Por que não consegue acreditar em Hilda? Idiota! Hilda é uma deusa! É a nossa deusa! Ela domou até mesmo Ging, com apenas um toque! Ah, eu já cansei de falar com você! Morra! Eu vou usar todo o meu poder pra esmagar você. Sopra para sempre em uma prisão de gelo! Lutem! O alve do lobo e a... Podem destruir o meu corpo e a minha volta, mas eu não sairei daqui sem sua safira de Odin. Ora, isso também é pelos jogos nos quais você acredita. É isso mesmo? É pra salvar a humanidade da crise que enfrentamos. O quê? Só pode ser brincadeira. O fim da humanidade muda só pra melhorar esse mundo. Asgar será a sua tumba, a dos seus amigos e a de Apeira também. Sinto por você, Fê. O quê? Essa verdadeira mentira de um guerreiro deus de ação. A perda de seus pais realmente o enlouqueceu tanto assim? Cale-se! Você não é capaz de entender o meu sentimento! Eu sou... Como é? Você dirá qualquer coisa para eu não. Golpe do lobo imortal! Não subestime os lobos do norte, devoradores de homens. Como é patético! Eu entendo. Todos os cavaleiros de bronze também são lobos. Golpe do lobo imortal! Desperte-o! Este é o vosso supremo! O senhor é o meu corpo! Você vai enfrentar o sétimo instante! Gárdalo, lobo, assaltiu! Afaste-se, lobos! Não há mais nada a fazer aqui! E... O que? Eu sei que não te bate, mas não... Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos! Mestre, por favor, me perdoe. É impossível! GANG! Vem rir! Na próxima encarnação, espero que consiga apreciar o amor de pais e de amigos e a verdade sobre a humanidade. Os cavaleiros se separaram e partiram em direção ao Palácio de Valhalla. No entanto, seu progresso foi bloqueado pelos sete guerreiros deuses, guardiões de Ilda. Ioga ficou perante Hagen, o mais leal dos guerreiros deuses que serviam Ilda. Pelo menos parece digno de lutar contra mim. E quem é você? Sou Hagen de Merak da Estrela Beta, o cavalo selvagem do norte! Esperava por você, Ioga, o miserável que falou bobagem para a senhorita Freya. Você agora será punido por isso? Mas eu não fiz nada. Você transformou a única irmã da senhorita Hilda numa traidora. Somente sua morte pagará por esse pecado. Em nome da senhorita Hilda, vou enterrar você nessa terra gelada. Então, boa sorte. Quanta arrogância! Não é preciso palavras para lutar. Amaldiçoe o dia em que me encontrou. Lutem! Mas que o cosmo é assim na rua? É quase igual a de um cavaleiro de ouro. Quantos segundos você acha que vai durar contra mim? Ele me chama de apóstolo. O arrependimento sempre está com a raiva. Você vai ver. Devo avisá-lo que de todos que já se fizeram em meu caminho, nenhum permaneceu vivo até agora. Pois muito bem doer. Em Hoda de Cisne serei o peito. Você tem uma boca ousada. É agora. ao Jornamento dos Cisne! Hague! Sua safira de Odin será minha, acredite! O quê? Você quer a minha safira? Esse é o único jeito de salvar o mundo e a rilda. Por favor, não cause mais dor à Freya. Como ousa usar o nome? A senhora da Freya! Se você se importa com Freya, entregue sua safira de Odin agora na própria frente. A senhora da Freya! A senhora da Freya! A senhora da Freya! E diamante! Morca de frio! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na mão. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Yoga! Se quer a minha safira de Odin, vai ter que tomá-la à força! Espere! Volte aqui, covarde! Que estranho! Que lugar é este? E onde está o Hagen? Onde? Você me deixou esperando, Cisne! Este inferno ardente, único em meio ao frio e ao gelo de Asgard, será sua tumba? Hagen, me escute! Você acha que sequestrei a Freya contra sua vontade? Mas não foi assim. Ela deixou o palácio de Valhalla por vontade própria. É impossível! Eu vim até Asgard descobrir o que está acontecendo aqui. E eu fui capturado e fui aprisionado. E quem acabou me salvando daquela tortura foi Freya. Isso é uma grande mentira! É que eu acredite que a Senhorita Freya trairia a Senhorita Hilda por vontade própria! Ele não está mentindo! Senhorita Freya! Eu encontrei você, Yoga! Kiki? Você teletransportou a Freya? Isso! Ela parecia decidida a evitar que vocês lutassem! Hagen! Por favor, me escute! Minha irmã não é mais a alma gentil e bondosa que era antes. Tudo isso é culpa do anel de Nibelungo que ela tem na mão esquerda. Por favor, nos empreste sua força para salvarmos a minha irmã. Senhorita Freya, você sempre teve tanto carinho pela Senhorita Hilda. O que foi que esse esse monstro fez com você para que você fale dela dessa maneira? Hagen entendeu errado. Você serve a mim e a minha irmã desde pequenas. Com certeza consegue entender meus sentimentos. O Yoga enganou você completamente! A Senhorita Hilda prometeu-nos liderar para um mundo onde há sol. É por isso que eu Hagen de Mera que a defenderei até meu fim! Essas palavras não são da minha irmã. Hagen! Hagen! Por favor, escute a Freya! Yoga! Você é a causa de tudo isso! Cala a boca! Afaste-se, Freya! Não fique entre eles! Não é preciso palavras para lutar! Amaldiçoe o dia em que me encontrou! Lutem! Eu tenho certeza que a Senhora Carriol está sofrendo com a traição de Silva Yoga! Você merece viver mil vezes! Por isso! Mas você não está entendendo! A Hilda foi quem começou esta batalha que ameaça muito tempo! Você continua assistindo! Eu não consigo aguentar esse calor todo! A temperatura aqui é insuportavelmente elevada. Qualquer mortal morreria em menos de 5 minutos. Deve ser possível! Para você também sim! Já que foi criado na Sibéria! Qual o problema, Yoga? por acaso você está ficando assado, Yoga? Mas você cresceu em Asgard! E faz tudo o que você quer! Por que não é afetado? Eu treinei aqui desde que era muito pequeno. Consigo resistir a este lugar por um dia até mesmo uma semana. Mas não tenha medo. Ficarei aqui até você morrer! Meu corpo! Aim-me completamente! Desperte, meu senhor! Desperte, meu senhor! Desperte, meu senhor! Provou a hora! Ataque! No salto de frio! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Esta batalha acabou. Espere, Freya! Pare! Hagen! Senhorita Freya! Hagen! Precisa acreditar em mim! Senhorita Freya! Saia do meu caminho! Não! Yoga! Eu te odeio do fundo do meu coração! Pare com isso, Hagen! Eu sou o guerreiro deus de Hilda! Saia do caminho! Senhorita Freya! Não vou sair! Terá que me acertar primeiro! Senhorita Freya! Senhorita Freya! Morra pelo bem da Senhorita Hilda! Raio de Fogo! Senhorita Freya! Freya! Yoga! Vocês estão bem? Yoga! Este é o seu fim! Hagen! Você ignorou os sentimentos de Freya! Nenhuma morte pode redimi-lo! Quanta impertinência! Meio Cosmo! Queime completamente! Raio de Fogo! Execução! Aurora! Como? Senhorita Freya! Hagen! 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 Freya! Kiki! Nunca vi uma batalha tão trágica! Tchau! Tchau! você já está! Tchau! Ie e os demais cavaleiros se separaram para derrotar os guerreiros deuses. Shun também ia em direção ao Palácio de Valhalla, atravessando uma ruína nevada, quando o som da música de uma harpa o fez parar e olhar ao redor. Que música bonita! É tão bonita, mas tão triste! Será que tem alguém por perto? A minha corrente quase não se mexe. Você parece ter gostado da minha música, Andrômeda. Quem é você? Sou Mime de Benet-Nash da Estrela Eta. Essa música é o seu réquiem e é o prelúdio da sua morte. Você é Mime. Posso ler a sua mente como se fosse um livro. Você não parece querer lutar. Permita-me lhe oferecer um aviso. Esse seu lado gentil o levará certamente à morte. Obrigado pelo aviso, mas devo salvar Atena e também proteger este mundo. Não vou morrer antes de conquistar estes objetivos. Se vai ficar no meu caminho, então só me resta lutar com você. Corrente de Andrômeda! O que há de errado com a minha corrente? Isso não pode ser! Ainda não entendeu, Andrômeda? Sua corrente é uma arma poderosa que responde à intenção de causar mal. Mas e se o seu oponente não tiver tal intenção? Alguém como eu. Bem, se você insiste... Aqui vai! Saiba que eu consigo ler a sua mente como se fosse um livro. No tempo! Ele tem razão. Não sinto que sou maligna vindo do mundo. É verdade. Só sinto tristeza. É um cosmo trágico. Não encabarás de mim agora! Fique sabendo que você nunca me desocará. Como a sua corrente sugere, isso não é bom o bastante para mim. Não é bom o bastante para mim. Andrômeda! Este inimigo é mesmo digno da sua proteção? Realmente acredita que um mundo pacífico sem conflitos pode se tornar realidade? Não é verdade! É muito diferente! Ele não é como alguém que eu já tenha lutado antes. É como se ele pudesse ver dentro da minha mente! Ele está lançando esses ataques poderosos. Não encabarás de mim! Não sinto nenhuma intenção de me causar mal! Não, não é espérito! Nada disso! É quem? Manipulando os meus sentidos. Não esconde a sensação de me perir. Então você descobriu. Mas isso não pode ser tudo. Só a luz é mais fria. Porque é mais poderoso. Vencedor! Apenas o poder não me traria. Eu usei muito do meu poder. Mime! Eu sei que no fundo do coração, você não deseja machucar ninguém. Na verdade, você não quer lutar. Não é? Tudo o que você faz é se machucar. Essas são suas últimas palavras? Então ficamos por aqui. Adeus, Andrômeda. Quem fez isso? Ikki de Fênix! Ikki! Eu sabia que você viria! Mime, o Shun já te entendeu. Independentemente da sua força, tem algo de diferente em seus ataques. Por algum motivo, não sinto intenção de ferir. Vinda do seu Cosmo. Acha mesmo que eu não tenho essa intenção? Então, fique sabendo que eu matei o meu próprio pai com estas mãos. O quê? Fulken, meu pai, já foi aclamado como o maior herói de Asgard. Porém, em nenhum momento ele foi gentil comigo. Passei minha infância treinando orduamente, apenas com a solidão como amiga. Então, um dia, eu descobri a verdade. Quando eu era pequeno, Asgard envolveu-se em um conflito com o povo vizinho. Fulken lutou com um guerreiro e o matou sem piedade, junto à sua esposa quando ela tentou protegê-lo. Eles eram os meus pais. Matei, matei sim, mas minha tristeza não foi embora. Então, concentrei meu ódio terrível nos meus punhos e continuei a viver para lutar. Então, você ainda não sente a minha intenção assassina, Fênix? Você é como eu costumava ser. O quê? Eu também fui tomado pelas chamas do ódio. Até mesmo voltei meus punhos contra Atena. Entenda. O que eu não sabia, o que eu não conseguia ver, era que eu desejava algo mais vindo da minha alma. Eu queria algo para amar. Algo no que acreditar. Como você deseja agora. Quanta bobagem. Você simplesmente não quer reconhecer. Cale-se. Não fale mais. Cruze essa linha e você morrerá. Mutei. Aí está. É a primeira vez que tenta me matar. Acho que você deve me odiar mesmo. Mesmo. Que você consome a me derrotar. Esse ódio jamais vai embora. Nimi. Você sabe disso melhor do que qualquer um. O quê? Aquele que você realmente odia. Não sou eu. E também não é o seu pai, Fulken. Você se odeia por ter matado o pai que amado. Tenho certeza disso. Cale-se. Pare de inventar coisa. Vão me botar, Fulken! Mimi. Assuma a responsabilidade por seu filho. Peça perdão ao seu pai. E lute pelo bem de sua terra natal por aqui. Não há mais por isso. O que o seu pai desejaria? Fique quieto. Já não mandei calar essa boca imunda. Seu pai. Diga de uma vez de onde tem essa força. Vão fazer você desejar nunca ter nascido. Você pode esconder o desejo de me feria. Mas isso não quer dizer que derrubar o seu posse. Escute. Espunho de um covarde que mente para si mesmo. Nunca derrubar a morte da Fênix no céu. Perfeito. Vencedor. Aonde eu vou é problemas. O poder da Fênix é absolutamente glorioso. Então esse é o lendário golpe fantasma? Que é capaz de manipular a mente como eu manipulo a minha harpa? Esses truques de criança não funcionam comigo. Deixe-me explicar a você, Mimi. Você não está alucinando. Essas são as memórias vindas de dentro da sua alma. O quê? Mas... Quer dizer que Fulken tentou deixar meus pais fugirem? E o meu pai o forçou, levando Fulken a matá-lo para se defender? Isso é mentira. Pare! Pare com isso! É impossível. Não... Não pode ser verdade. Se isso é a realidade, então o que eu fiz com a minha vida? Por causa do medo de seu próprio crime, por ter matado seu pai amado, você tem se forçado a odiá-lo. É só isso! Porém, do fundo do seu coração, você ainda respeita e ama o homem que te criou. Quer dizer que ele sabia? Fulken... Fulken sabia que eu estava destinado a ser um guerreiro deus? Foi por isso que ele me fez treinar tão arduamente para entregar a Asgard que ele tanto amava nas minhas mãos? Fênix, agora eu vou querer descobrir se o que você diz é verdade. A intenção ofensiva de Mimmy desapareceu, mas sinto que o cosmo dele é mais forte do que antes. Seu ódio passou, mas foi substituído por uma reserva de energia e determinação. Muito bem, então. Venha! Mimmy! Pai, eu logo estarei com você novamente. Eu não pude seguir seus passos mesmo como um guerreiro deus, mas Fênix e seus companheiros, eles certamente protegerão Asgard e o mundo contra o mal. Conto com vocês, Fênix, e também Andrômeda. Ah, a Safira de Odin. Jô, Seia e os outros estão esperando. Não se preocupe comigo, siga em frente. Mas, Ikki... Ai, Xu! Prometemos durante a batalha das Doze Casas, lembra? Não importa o que acontecer, nunca olharemos para trás. Eu lembro. Os cavaleiros seguiram seus caminhos até o Palácio de Valhalla, passando por uma floresta perturbadora. Seia sente o cosmo de Marim. E enquanto ele andava pela floresta em busca dela, o guerreiro deus conhecido como o mais inteligente de Asgard, Alberich de Magris da Estrela Delta, apareceu. Alberich! O que você fez com a Marim? Marim? Ah, você quer dizer à garota a qual acabei de dar um jeito? O quê? Olhe ali, Seia. Marim! Alberich! Solte-a! Você está causando problemas para nós, mas isso vai acabar. Esse cristal de ametista está imbuído com uma magia que drena a energia vital da pessoa. Estou bem curioso para saber quanto tempo a Marim vai durar. Marim, eu vou tirar você daí. Por favor, aguenta firme. Lá vou eu! Alberich! Deixe-me contar uma coisa. Se eu morrer, a Marim ficará presa lá até ela morrer também. O quê? Se você realmente deseja salvá-la, ajoelhe-se agora e jure lealdade a mim. Você também deve entregar a Safira de Odin de Thor. Eu sei que está com ela. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo, imbecil. Não espere sair vivo disso. Lutem. Você quer que a Marim é uma decisão difícil assim para você? Marim! É como... se meus sentidos estivessem cristalizados. Marim! Maldito! Nem pense em tentar me aperceber. Enquanto estiver aí, até mesmo cometer suicídio está fora de questão. Sua energia vital será completamente sugada. Se eu morrer. Seia! Esqueça de mim! Eu posso permitir! Eu posso pensar na poder, Marim! Por favor, Marim! Eu te dei a minha vida! Turbilhão! Que pega, Azul! Agora acabou! Vencedor! Quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu. Esse é meu verdadeiro poder! Ah! Está pronto para desistir? E entregar a Safira de Odin? Você quer que a Marim morra? Eu sou... um cavaleiro protetor de Atena. Marim! Marim, você entende? Não entende? Ora, ora. Um cavaleiro de Atena vai permitir que um de seus aliados morra? Cale-se! Cale-se! Se deseja continuar com vida, é melhor deixar a Marim em paz! Maldita seja a sua estupidez. Isso não teria acontecido se você tivesse feito o que eu mandei. A energia vital de Marim começou a ser drenada. Marim! Coraça ametista! Aaaaaaah! Alberite! Ceia! Logo você será um corpo sem vida. Desista de uma vez. Colocar o Anel de Nibelungo no dedo da Senhorita Ilda lhe deu poder suficiente para dominar este mundo. Porém, se eu coletar as Sete Safiras de Odin, terei em minhas mãos a Espada de Balmung. Derrotarei até o mal que tomou a Senhorita Ilda. Com a Espada de Balmung em minhas mãos, eu, Alberish, terei o mundo aos meus pés! Marim! Ceia! Seja bem-vindo, Yoga de Cisne, ao meu cemitério de cavaleiros. Se eu morrer, tudo o que você conseguirá tirar dessas ametistas será o cadáver de seus amiguinhos. O quê? Somente o meu poder poderá libertar os seus amiguinhos. Hum. Então, Yoga, qual será a sua jogada? Não é preciso palavras para lutar, Eve. Mutei! Se eu derrotar, será que sem lhe dará poderão morrer? Preste atenção. Maldito! Se me der a Safira de Odin de Hark, e jurar-lhe a Alta, eu os deixarei em si. O quê? Mas isso é uma piada! O que será? Você está prestes a deixar seus amiguinhos morrer? Se conseguir conviver a sua morte com eles, então venha no tempo, Yoga. Eu tenho que pegar a Safira de Odin nele. Eu sinto que nós estamos ficando sem tempo. A dor da Saora deve estar ainda mais forte agora. Mas o que fazer? É agora! Será que você não se importa com seus amigos? Maldito! Cale-se! Yola! Posso sentir que você está hesitando. Devo ganhar de qualquer coisa! Eu sou Yoga de Sismo! Cavaleiro! Desiste! Oh! Que diamante! Que inferno! Vencedor! Devo sempre manter minha frieza na batalha. Seus capangas jamais poderiam derrotar um cavaleiro! Yoga. Vou acabar com você com uma técnica passada por várias gerações. Da casa de Alberich. Unidade da natureza! O que está acontecendo? Não! Cavaleiro de Cisne. Yoga. Estou impressionado. Mas você vai morrer. Porraça ametista! Shiryu! Yoga. Agora eu cuidarei disso. Então você é o Shiryu. Discípulo do Mestre Ancião dos Cinco Picos. Sabe quem sou? Deixe-me contar uma história. De acordo com os registros de Alberich XIII. Meu antepassado há seis gerações. Seu mestre e ele. Há muito tempo. Se enfrentaram em um combate. Ouvi alguma coisa. Sobre isso do meu mestre. Meu ancestral foi derrotado naquele dia. Mas hoje. Vencerei em seu nome. E isso é o que veremos. Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Imbecil. Não espere sair vivo disso. Mutei. Você também tem uma safira de Odin, não é? Entregue-a agora. Saldito. Eu tenho a safira de Periquan. E precisamos delas. Salvar Hilda e defender a terra. Não a darei a você por nada. Por isso. Todas as sete safiras Odin estão destinadas a ser minhas. O quê? Adipo? O que tem Fenrir e a Neia? Com essa, eu já terei quatro delas. Espíritos da natureza. Divirtam-se consumindo o corpo de Shino. Mas que técnico. É como se a floresta inteira lutasse para a alberite. Não consigo. Ah, é claro. O mestre ansiedíssimo fez. Para me tornar único com as águas. E nada terei a ver. Hum, não sinto essa presença de Shino. Como isso é possível? Sem sentido desperdiço na técnica. Tenho que fazer o sexto. Shino. Detesto perder o sexto, mas o Shino e a Maia acabam de morrer. Cólera do Dragão! Mokade. Vencedor. Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos. Os frutos do treinamento. Alberite. Hilda está sendo controlada por outra pessoa. Eu já sabia de tudo. Você vai jogar essa carta agora, é isso? O quê? Eu vou obter a espada de Balmung. E reinarei sobre este mundo no lugar da Senhorita Hilda. Você... Você deveria protegê-la. Você não deveria matá-la. Eu nunca vou deixar que você pegue a espada de Balmung. Você abandonou a sua armadura? Vejo que aceitou sua derrota. Então pode morrer agora mesmo com ceia! Coraça ametista! Alberite, você perdeu. O quê? Você não pode usar a unidade da natureza, junto com a couraça ametista. Sabia que usaria a couraça ametista se eu me despisse de minha proteção. Nesse momento, apostei tudo o que tinha. Não! Como pude me enganar? O que houve com ele? Seiya... Seiya... Marim! Marim! Vem com a gente. Marim, não podemos te deixar aqui. Seiya... Pare de agir como se fosse uma criança. Vá. Siga em frente. Marim... Está bem. Yoga! O Shiryu derrotou Alberite. Agora temos quatro das Safiras de Odin. O quê? É sério? E o Shiryu? Ele disse para seguirmos em frente. Que ele nos alcançaria. Shiryu... Seiya... 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 Será bem. Seiya... Seiya... Vá. O Sosio... Seiya... 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 Jun enfrentou Shido no Palácio Ele o derrotou usando todo o seu poder, que optou até então por manter-se lá Porém, logo após sua vitória, um ataque de um oponente desconhecido O teria matado se Shina não arriscasse a vida para interceptá-lo O que está acontecendo? É, parece que a marinha estava certa A estrela Zeta, guardiã de Shido de Mizar, tem uma estrela gêmea, Alcor Mostre-se, guerreiro deus da estrela Alcor A sombra de Shido, o guerreiro deus de Alcor Somente a senhorita Ilda sabe disso Só ela sabe da minha existência Nem mesmo os outros guerreiros deuses, nem Shido, nem ele mesmo sabia de mim Puxa, você me descobriu, é Shina, certo? Agora, Andrômeta Eu quero a Safira de Odin Entregue-a para mim, imediatamente Ah, vai ter que passar por cima de mim Vou enfrentar vocês, rapazes Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno Lutem! Aí está votado! Se a sua relação não tivesse interrompido, Andrômeta Você teria sido derrotada Exatamente como derrotei a Aldevarão do Sol Você deve a elas, Marguer Então, supostou que derrotou Aldevarão no santuário? Achei que tinha algo estranho Os guerreiros sempre são fortes Mas estamos falando do Aldevarão E não perderia seu Nantes do Tato Eu analisei a situação E acabei equiparando o poder do Shiba Aldevarão, de touro Aldevarão Ambos teriam sido feridos Se ele tivesse lutado frente a frente Quando derrotou com um atalho de sucruxo Bado de Alcor Experimente a garrafa Vão da Cobra Venha! Cobra! No cauto Vencedor Primeiro, você deve derrotar a mim Viu só? É isso que uma Amazona pode fazer Muito bem Querem morrer juntos tanto assim, hein? China! China! Uaaaaah! Ah, ah, ah O que foi? Rick de Fênix Impossível Fênix, você morreu para derrotar o Mime Eu estava completamente pronto para morrer E confiei Atena ao meu irmão Porém, agora a morte significa outra coisa para mim É como desistir do meu irmão Do Senha, dos meus amigos e até do Mime Muito bem Sem contar Atena que continua lutando, arriscando a sua vida Não posso deixar isso acontecer Sou um cavaleiro de Atena Sou um cavaleiro de Atena Enquanto restar uma faísca do meu cosmo dentro de mim Superarei qualquer crise, qualquer catástrofe Tchum Mesmo tendo sido Apenas uma vez eu tentei abandoná-lo Peço que me perdoe Rick! Ah, como é lindo o amor fraterno Patético Estamos todos sozinhos nesse mundo Somente os que têm força Sobrevivem Mesmo irmãos podem se separar Sempre acabam divididos entre vencedores e perdedores Piedade não é uma opção Bado Você quer dizer que... É isso mesmo, Fênix Assim como você e Andrômeda Shido e eu somos irmãos de sangue Assim como vocês Shido de Mizar é o meu irmão mais novo Me diga então Por que você não o ajudou a lutar? Hum Enquanto Shido existir Eu não serei nada mais do que a sombra dele Mas se ele não existir Eu me tornarei o guerreiro deus da Estrela Zeta Quer dizer que por isso você o deixou morrer? Eu acho que estou pronto para derrotá-lo Cruze esta linha e você morrerá Meus punhos flamejantes vão mandar você para o inferno LUTEM Eu sou o mundo que poderia Eu tive entes amados, um irmão e por isso Nunca acreditar nesse mundo e na luta durante essas batalhas É exatamente por isso que eu estou vivo Você voltou a viver pra quê? Quem perdeu a portar o melhor destino Ao fim do Senhor do Sangue Isso é inacecável Assim vai pagar Teime pela eternidade Agora é feliz É forte Queima mais forte do que nunca Vencedor Aonde eu vou é problema só meu O poder da Fênix é absolutamente glorioso Os laços de sangue não são nada para mim Não São muito menos que nada Ter um irmão acaba gerando mais ódio Ódio? Você está... Enganado Estou, é? Então deixe-me contar O destino que tiveram os dois irmãos gêmeos Há muito tempo Dois irmãos gêmeos nasceram em uma das casas mais prestigiosas de Asgar Porém Gêmeos são temidos em Asgar Por poderem trazer ruína à sua família Então a família teve que escolher apenas um dos bebês Apenas o bebê escolhido Foi mantido abrigado junto ao seio de sua mãe Já o outro bebê desafortunado Foi jogado na neve fria de Asgar Eu era esse bebê Então como posso não amaldiçoar o meu destino? Até mesmo Deus me abandonou e escolheu o meu irmão Gido Então por isso eu jurei me tornar muito melhor do que ele Depois da derrota patética de Shido Tenho certeza que a senhorita Hilda fará de mim Bado, o guerreiro deus de Zeta Claro, claro que ela fará isso Na verdade serei o maior dos guerreiros deuses Por ter derrotado vocês, cavaleiros inoportunos Meu nome entrará para a história com glória Você é mesmo patético O quê? Odeia seu irmão O único que compartilha seu sangue E prefere que seu nome entre para a história E de que isso lhe serve, afinal Bado Eu quero que me diga Quando o Shido foi atingido pela técnica de Shun Por que foi que você o ajudou? Então saiba, essa é a minha função como a sombra do guerreiro deus Você tentou salvá-lo Esse não pode ser o único motivo Com toda a certeza Você está cheio de ódio Entendo o que sente pelos seus pais Mesmo sendo pela lei, eles o abandonaram Mas Shido não tem nada a ver com isso Você entende essa verdade? Melhor do que todos nós Cale-se Eu sou completamente só nesse mundo Não existe nada além de mim Chega de conversa Tome isso Cruze essa linha e você morrerá Meus punhos planejantes vão mandar você para o inferno MUTEM Muito bem Pra mim não importa quantas vezes você se levante Fique sabendo Eu sempre preocuparei com você novamente Bado Eu e meu irmão Não nascemos na melhor das circunstâncias Até mesmo lutamos como inimigos em um conflito Agora Que servimos a Atena Eu tenho algo por que lutar Junto aos seus verdadeiros amigos Até mesmo nós Que estamos nascidos sob a Estrela da Dor Fomos capazes de juntar forças E lutando Em um mundo no qual um dia poderíamos chegar em paz Qual é o propósito de uma vitória Conquistada Pelo ódio a seu único irmão Na medida que meu cosmo se eleva Meus punhos ganham ainda mais com ele Já nunca tem passado Atena Alpe-Fatasma De férias Patético Meu culo vai quebrar sua mente antes de encerrar seu corpo Vem quebrar seu corpo Aonde eu vou é problema só meu O poder da Fênix é absolutamente glorioso Bardo Derrote a Fênix Rápido O que? Chido Mas assim você vai morrer meu irmão Não importa Eu já estou quase morto Você, o guerreiro deus, deserta agora Rápido Mate-o Chido Não venha agora me dizer Que você sempre soube Da existência de Bardo Mas então Você sempre soube que eu queria te substituir? Mas quer dizer que mesmo assim você faria isso por mim, Chido? Eu compreendo seu ódio Eu só queria lhe dizer que a nossa mãe, nosso pai e eu nunca esquecemos de você Eu Mesmo assim, você tentou me salvar Agora eu já posso morrer em paz Posso deixar o título de guerreiro deus deserta para você, meu irmão Agora É minha vez de salvá-lo Não se preocupe comigo Vamos, ataque! Bardo Bardo Se puder atacar Vá em frente Porque a fênix Nem tentará desviar Ah Maldição Malditos Então Bardo Irmão Shido Por que? Por que eu odiei o Shido tanto assim? Este nosso mundo está cheio de ódio e conflitos Mesmo entre pais, filhos e irmãos Mas Antes de caírem nesse estado Os filhos amavam os pais E os irmãos também se amavam Mesmo agora ainda desejam manter O laço Especialmente os irmãos que só tem um ao outro Shido Por favor, por favor, me perdoe Como seu irmão, Shido Tudo o que eu posso fazer É mandar você De volta à terra dos ancestrais Onde nós, irmãos Nosso pai e nossa mãe Nascemos Se tivermos a possibilidade de nascer novamente Então, dessa vez, meu irmão Espero que nós possamos viver tranquilamente Nessa bela terra Sem ódio e conflitos Shido Os cavaleiros derrotaram os seis dos sete guerreiros deuses Os cavaleiros derrotaram os seis dos sete guerreiros deuses E assim obtiveram seis das sete safiras de Odin O único guerreiro deus restante Era Siegfried de Dolby Da Estrela Alfa Porém, esse era o inimigo mais forte O mais temível dos guerreiros deuses Siegfried era o maior herói das lendas do norte europeu Lá está O deus de Asgard Odin Lá está Odin Então ele deve ter A espada de Balmung Para restaurar a consciência de Hilda Temos que derrotar os guerreiros deuses E assim obter essa espada Quem é você? Sou Siegfried de Dolby A Estrela Alfa Não esperava que os cavaleiros de Atena chegassem tão longe Permita-me parabenizá-lo, Pegasus Sinto muito Mas o que quero de você, Siegfried É a sua pedra guardiã A sua safira de Odin Quando tivermos isso Poderemos salvar Atena E restaurar a consciência de Hilda Alguém Colocou o anel de Nibelungo No dedo da Hilda Ela está sendo manipulada Impossível A senhorita Hilda é a representante de Odin na Terra Quem seria capaz de manipulá-la? Chega de mentiras Você parece já estar bem ferido Mas não pouparei esforços Como é que é? Eu vou fazer você começar a se arrepender De ter pensado e pegar leve comigo Tome isso Meteoro! De Pegasus! O que? Meu meteoro de Pegasus foi dispersado antes mesmo de atingi-lo Um ataque desses nem precisa ser deseado Seiya! Seiya! Você está bem? Quer dizer que ele é o último dos guerreiros deuses? Então nós o derrotaremos juntos! A CIDADE DE PEÇAS O que é o último dos guerreiros deuses? A CIDADE DE PEÇAS Eu não tenho a menor chance de me derrotar. Pode tentar, Fênix. E você se acha uma Fênix imortal? Quem sabe suas asas já foram cortadas? Eu admiro que você é forte. Mas depois da batalha das 12 casas, sabemos que podemos derrotar até o mais forte dos inimigos. Inútil! Acha que vai lutar comigo do mesmo jeito que em suas batalhas passadas? Esse é o seu primeiro erro. Existe. Ele é forte demais. Não se envenenha, Fênix. Não insista, Fênix. Não importa o quanto você lute, não conseguirá me derrotar. É o que acontece. Queime pela eternidade! Agora é o Fênix! O próximo queima mais forte do que nunca! Vencedor! Aonde eu vou é problema só meu. O poder da Fênix é absolutamente glorioso! Você acha mesmo que me derrotou? Que ingênuo! Não é possível. Ele sofreu todos os nossos ataques. Mas ainda não conseguimos sequer arranhá-lo! Seiya! Amigos! Ikki! Não se preocupe com a gente! Siegfried é o último guerreiro deus! Se conseguimos derrotá-lo, Atena estará salva! Não temos mais tempo, Shiryu! Eu jurei cumprir minha missão, mesmo que isso signifique passar por cima dos meus aliados mortos. Eu juro! Vou derrotar Siegfried! Quando o espírito da luta toma meu corpo, o dragão nas minhas costas sobe aos céus. Agora, vai enfrentar o ataque mais poderoso do dragão! Cólera do dragão! O quê? Nenhum cólera do dragão surtiu efeito? Espera, esse nome, Siegfried... De acordo com a lenda, Depois de matar um dragão, ele se banhou no seu sangue e então ficou imortal. Será que esse Siegfried tem a... mesma imortalidade? Como poderemos vencer? Agora é minha vez! Tá pronto? Eu vou usar todo o meu poder para esmagar você. Você acha mesmo que pode me derrotar? Lutem! Então você é um xerinha de dragão? Acha mesmo que pode me derrotar sem vestir sua preciosa armadura? Você me apostarei... A minha própria vida no mundo! Que poder incrível! Moleza se baixar do lado! E num instante, eu perderei! Inútil! Seus cavaleiros tem um tema patético! Ha, 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 ha! Nunca poderão me ferir! Ninguém neste banco é capaz disso! O quê? Tá na hora de acabar com isso! Até meu ataque mais poderoso não surtiu o efeito! Vou repetir! Você não tem a força que é necessária para me derrotar! Mestre, chegou a hora de usar os ataques que o senhor me ensinou. Isso não é nada! Isso não é nada! Derrotar o Siegfried nós poderemos salvar Atena! Agora você vai enfrentar a punha do dragão! Aqui vou eu! Dragão! Voador! Vou dar minha vida ser vestida! Vencedor! Ninguém pode suportar meus poderosos punhos e escudos! Uma mancha no nome dos dragões! Não consigo nem arranhá-lo! Será que não existe nenhuma chance de vencer? Uma voz está falando diretamente com meu cosmo! Mestre Ancião! É você! A espada de dois gumes! Mas é claro! Lembro de quando me contou sobre ela! E que ela pode ser a arma mais forte de todas! Mas pode terminar ferindo quem a usa! então... em outras palavras o que faz dela a melhor também é seu ponto fraco! Não acredito! Como pode levantar novamente depois de um ataque desses? Eu não posso perder! Graças ao Mestre Ancião eu tenho esperança! Uma pequena chance de derrotá-lo! Você acha mesmo que pode me derrotar? Pois bem! Se é o que você acha vamos testar isso! Tome isto! em Davao do Dragão! Lá está! Pólera do Dragão! Shiryu! Como? Você descobriu! Shiryu! Seiya você se lembra da primeira vez que lutamos? Durante nossa batalha você viu a pequena abertura que sou forçado a expor ao lançar o cólera do dragão o único ponto fraco no cólera do dragão aquele que o Mestre Ancião me avisou não me diga que o Siegfried tem o mesmo ponto fraco Shiryu eu lembro que você me disse sobre uma lenda é verdade de acordo com a lenda Siegfried se banhou no sangue do dragão e se tornou imortal porém uma folha ficou presa em suas costas e deixou essa parte mortal foi o ataque nesse ponto que levou a sua derrota esse ponto fraco também deve existir em Siegfried mesmo depois de voltar como guerreiro deus assim como quando usa o cólera do dragão para concentrar toda a energia em seu punho direito ele abaixa o esquerdo por um instante e deixa seu coração exposto é rápido e é um espaço muito pequeno não é maior do que uma pequena folha impressionante Shiryu mas Pegasus preste muita atenção sei que meu punho desce por um instante ao usar meu ataque mais forte mas se essa abertura dura um milésimo de segundo no Shiryu em mim ela dura mil vezes menos você acha mesmo que vai acertar meu coração nessa fração de tempo impossível pode até ser uma fração de tempo impossível mas apostarei em minha vida nesse momento é hora de levar ao máximo esse é meu cosmo você acha mesmo que pode me derrotar lutem o Shiryu colocou a vida dele para poder revelar isso para mim e eu não vou me apelizar eu acho que aqui sem a sua amizade eu não existo que ele se tornou como um inimigo seu cosmo não é pelo menos vou acabar com você com um único golpe em lavar do dragão eu não consigo entender qual é a coisa que é de onde força força é hora de acabar com isso vamos releve-se cosmo desperte sétimo sentido toma isso cosmo acenda cometa que merda azul vencedor quer dizer então que meu cosmo era mais poderoso que o seu nada mal né tenta falta o dragão veja lá está meteoro de pegaso o que? eu bloqueei todos os meteoros de pegaso mas um acabou acertando minha armadura seia saiba que você é a minha última esperança adena seia pegue o que resta do meu cosmo eu quero que use o que resta de minha vida eu dou a você a última faísca da minha vida vá em frente seia eu ouço as vozes de todos vibrando com o meu cosmo pegaso pegaso por que ainda luta que cosmo é esse não é só o cosmo do pegaso cinto de shiryu dos demais cavaleiros e até mesmo de atena será esse o poder daqueles que acreditam ser a justiça ou será prova de que eles são realmente a justiça por que está hesitando sigfred acabe com eles não está ouvindo sigfred por acaso os ataques desses covardes o transformaram em um também então eu mesma terei que acabar com eles senhorita hilda não suje suas mãos eu quero testar a minha verdadeira força e ver de qual lado está a justiça atena tenho que salvar atena se eu atacar novamente você vai morrer está pronto para isso isto vai acabar com tudo este é o fim pégaso eu sou a última esperança de todos pelo bem de atena preciso de toda força cosmo eleve seu infinito vendaval do dragão meteoro de pégaso o que o meteoro de pégaso está empurrando meu punho cheia causou um big bang consegui com a ajuda do cosmo de seus amigos seia derrotou sydvirt o mais forte dos guerreiros deuses porém ele começou a ouvir uma bela canção que lhe prendeu a atenção finalmente derrotamos os sete guerreiros deuses que música é essa senhorita rilda eu lhe avisei para não subestimar os cavaleiros quem é você sou o sorento de sirene um dos sete generais marinas mensageiro do templo de poseidon no santuário do mar santuário do mar sim neste mundo temos atena no reino da superfície hádes no do inferno zeus no do céu e o senhor poseidon no reino do mar já deveria saber disso agora por ordens do meu senhor deus e mestre dos oceanos estou aqui pela senhorita rilda siegfried poseidon será que será que ele colocou o anel na rilda e assim controla ela o senhor poseidon renascido na era moderna deseja dominar não só o reino do mar mas também o mundo da superfície contudo a terra e seu santuário estão em seu caminho por isso ele resolveu fazer a senhorita rilda de asgard reinar na superfície no lugar de atena resolveu você controlou ela usando magia a senhorita rilda é quem mais ama asgard e esse poseidon transformou esse amor numa coisa cruel imperdoável você responde a gentileza de poseidon com traição muito bem vou tocar a melodia da morte em resposta agora tome isso você acha mesmo que pode me derrotar? aqueles que ouvem minha flauta irão morrer lutem você estava falando a verdade agora você não é meu inimigo deveria ter levantado meus punhos contra poseidon lutarei com você sigue frente o que fora disso defender a carga eu nem preciso me redimir por ter lutado com você seu tono não está ouvindo a minha ordem seu luta rilda acho que este é o momento que eu devo defendê-la de verdade quanta ignorância o que? é como pela morte pelo menos vou acabar com você com um único golpe em babal do dragão nocaute vencedor agora você sabe o quanto sou forte sou sigfried o guerreiro deus de rilda quantas vezes tenho que dizer é totalmente impossível escapar da música da minha flauta não a não ser que eu não consiga escutar nada você é um tono resolveu perfurar seus tímpanos mesmo algo tão drástico não vai salvá-lo da sinfonia final da morte ainda consigo ouvi-la perfurei meus tímpanos e ainda ouço essa maldita flauta cobri suas orelhas perfurar os tímpanos nada significa para minha música ela vibra diretamente em seu cérebro você está acabando morra zing fred o que ele perdeu os cinco sentidos já está praticamente morto por isso ainda se move mesmo depois de ouvir minha flauta solento prepare-se para morrer estou sentindo um cosmo incrível emanando dele pare com isso mas o que está fazendo solte-me zing zing итоге az as Gargards, meu lar. Pegaso. Entrego a você, Srta. Hilda. Voltarei ao céu onde meus amigos me esperam. E eu... cuidarei de você como uma estrela lá do alto. Adeus, Pegaso. Cavaleiro de Atena. Siegfried, eu juro que a sua morte não será em vão. Siegfried descobriu que Hilda era manipulada como parte do plano de Poseidon. Siegfried lutou para proteger seu orgulho de guerreiro deus e sacrificou a vida para derrotar Sorrento de Sirene. Porém, no decorrer da batalha, a vida de Atena pouco a pouco se esvaía. Esse Sorrento não servia para nada. Vocês podem ter derrotado meus guerreiros deuses, mas eles cumpriram seu propósito. O quê? A morte de Atena agora é certa. O que mais poderiam conseguir? Eu vou... Eu vou pegar a espada de Balmung. Agora eu consegui. Já tem as sete Safiras de Odin. Estamos quase lá. Estamos quase. Atena logo estará morta. E então, eu reinarei na superfície em nome de Poseidon. Simples assim. É hora de levar ao máximo. Esse é meu cosmo. Ajoelhe-se diante de mim e pouparei sua vida. Lutem. Abaixe-se, Hilda! Não há três mil. Não há como deu em nada. Silêncio! Nem mais uma palavra. Eu vou acabar com isso! Sua morte não vai ser em vão. Droga! Agora está o início da minha voz. Se eu despeciar, Hilda, meu risco. Não poderei... salvar a Atena e o mundo. O que posso fazer? Vigar a dor! Antes que o cósmico da Atena se extinga, devo usar a Safira de Odin. Nunca. Odin! Eu acredito em você! Vou dar você, Hilda! Toma isso! Toma isso! Games! Game Cosmo! O Cosmo me preenche! Meteoro! Me pega-se! Acabou! No cálculo! Vencedor! Quer dizer então que meu cósmico era mais poderoso que o seu? Esse é meu verdadeiro poder! Eu preciso... Eu preciso salvar Atena! Odin! Me entregue... a espada de Baomung! Me permita salvar Atena! Odin! Odin! Responda, por favor! Por quê? Por quê? Por quê? Responda, Odin! Pegasus! Asgard fica à beira do Oceano Ártico. Por isso estamos... sob os caprichos do Santuário do Mar, desde tempos ancestrais. Ou seja, até Odin, deus de Asgard, é incapaz de ir contra a vontade de Poseidon, deus dos mares. Impossível! Como... como poderemos salvar Atena? Não poderão. Mas não se preocupem. Vocês morrerão junto com ela. Anel de Nibelungo, solte sua fúria contra os que se opõem a mim! Aaaaaaah! Odin! O quê? As safiras de Odin! A espada de Balmung! O que é aquilo? Não! A armadura usada por Odin durante os tempos antigos! Não pode ser! Mas por quê? Por que ela está com ele? Minha armadura! Você está com a armadura de Odin! Por que Odin faria isso? Odin está do lado dos cavaleiros de Atena? Por que daria sua armadura e a espada de Balmung a eles? Odin! O que é isso? O que é isso? Odin! Eu tenho fé em você! Ajoelhe-se diante de mim e pomparei sua vida! Lutem! Toma isso! Não importa! Odin não é mais um deus! Eu fico aceitoso agora! Não toma a matura de Odin! Esta... Esta é a espada de Paul Mung! Posso puxar esta espada? Pra libertar a rinda da maldição que a possuiu? Então eu posso salvar... Atena! Agora o Cosmo! Anel de Nivelungo! Execute a poderosa ida! Sobre os que não usam sopor a mim! Eu sei que o Cosmo Supremo... Entrará... A verdadeira coragem e a verdadeira força! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Você é meu Deus! O mal vai ser esse! Aaaaaaah! 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 A essentially foi o poder do meu Cosmo! K.O.A.A.F.O.S.K. T.A.A! Pégaso! Acha que consegue me derrotar? Vamos, Pégaso! Se vai me atacar, vá em frente! Será que essa espada pode remover a magia lançada sobre a Hilda? Mas mesmo assim, ela também pode acabar matando a Hilda! O que é esse cosmo? É como se alguém estivesse falando comigo através da armadura! Odin! Odin! Eu acredito em você! E vou salvar Atena! Hilda, eu... a ataquei! O cosmo da Saori, o cosmo de Atena, está se apagando! Hilda, responda, Hilda! Por acaso, eu... eu não consegui salvar Atena e o mundo! Será que eu matei a Hilda? Odin! Será que não há mais esperança? Será que a Saori guia Atena vai morrer? Será que o mundo vai acabar? Odin, me empreste sua força! Perdoe os meus pecados! Tome a minha vida se for preciso! Mas salve a vida de Atena! Hilda! Se minhas preces chegarem a Odin, quem sabe possamos salvar o mundo! Ah! O cosmo... O cosmo de Atena ainda queima! Está... Ficando forte! Está aumentando! Sa... Saori! Oh! Ela ainda está viva! Atena! Senha! Amigos! Mesmo quando eu estava sob o controle da magia de Poseidon, eu podia ver tudo! Por favor, perdoe-me os crimes contra você e Atena! Freya! Eu só consigo imaginar o que você passou! Minha irmã! Hilda, você passou coisas muito piores do que todos nós! Agora, você precisa fazer essa dor e sofrimento valer em algo! Continue a defender Asgard, seu belo país! Prometo que farei isso, Atena! Usando o poder da armadura de Odin, juro por Siegfried e os outros guerreiros-deuses, que defenderei Asgard de todo e qualquer mal! Depois de batalhar contra os guerreiros-deuses de Asgard, os cavaleiros coletaram a Safira de Odin e usaram a espada de Balmung para conseguir libertar Hilda do controle de Poseidon. A vida de Atena foi salva, a paz na Terra foi protegida, e os cavaleiros finalmente acharam que sua luta acabara. Freya! É Atena! Freya! Atena! Porém, Atena foi atacada por uma grande onda e sequestrada por um inimigo desconhecido. Quem pode ter sequestrado Atena? Sem muito tempo para descansar e se recuperar, Zeia e os demais cavaleiros se dirigiram a uma nova batalha. Atena! Atena! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL